Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Deixa eu mostrar pra vocês essas lindezas que chegaram aqui. São apliques e eu tô muito encantada com as novidades que a Ana tem. Ah, já tá até aqui na mão, já até separei. Tá, deixa eu mostrar aqui tudo direitinho pra vocês. Tem muita coisa linda. Bom, primeiramente eu vou deixar bem aqui o contato dela. Instagram, apliques da Duda. Eu não borrei minha unha não, né, gente? Ah, agora eu não quero focar. Terminei de fazer a unha, fui pegar alguma coisa e borrei a unha. Relevem. Bom, aqui, olha. Agora o celular não quer focar. Focou? Oba, seu pedido chegou. Ficamos muito felizes pela sua confiança e por isso colocamos um carinho em cada detalhe. Compartilhe suas artes conosco. Arroba apliques da Duda. Tá? Também tem o site, tá, gente? Olha que legal. Veio um apliquezinho aqui dentro de brinde. Deixa eu abrir aqui. Ai, rasguei. Queria abrir mesmo só pra tirar o cartãozinho pra mostrar pra vocês melhor. Ó. Tá bom? Esse aqui é o contato pra quem quiser adquirir os apliques. Tá, gente? Quem vende é a Ana. E o Instagram dela é apliques da Duda. Vamos lá mostrar as lindezas? O que que eu pedi pra ela? Eu pedi pra ela esses números aqui, porque eu tô querendo montar aquele lacinho de meio adversário. Assim que eu fizer, eu posto aqui pra vocês. Tá? Então, ela me mandou aqui os números, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Que eu quero montar aqueles lacinhos de meio adversário. Ela mandou no dourado. Mas ela tem também... Deixa eu cortar aqui. No rosa. Achei muito lindo. Aqui no rosa, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá? O dez é grudadinho, gente. Deixa eu tirar a canção pra vocês. O dez e o onze, eles são grudadinhos, olha. Então, pra quem quiser fazer lacinho mesmo adversário, ela tem os apliques com número. Achei muito, muito, muito legal. Vou fazer aqui, depois eu vou mostrar pra vocês como que eu vou montar os kits. Ela mandou aqui também pra mim algumas letras, tá? Porque às vezes a cliente não quer fazer o lacinho com o nome, a gente pode dar essa opção de fazer com a letra do nome da criança. Aqui também tem alguns números. Com esse aplique aqui rosa. Achei esse rosa aqui maravilhoso. Ó, o dez, ó, o dois. Esse rosa aqui, ele é muito lindo, gente. Olha. Eles estão sem brilho porque tá com a película, tá? Então, tem no rosa e também tem no verde. Vou tirar esse branco pra vocês. Também tem no verde. E aí, ó, esses aqui, eles são um pouquinho menores. Mas quem for pedir, pode ver com ela direitinho a questão do tamanho. Tá? E a forma também que vão usar, é... A fonte. Certo? Olha só. Esse verde aqui tá maravilhoso. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver que é verde, mas esse aqui é verde. Então, ela tem esses números aqui, ó. Dourado, rosa. Esse rosa com acrílico brilhante. E esse rosa aqui, tá? Que é um pouquinho diferente. Ela agora também tá com essa linha aqui maravilhosa. Opa, peraí que... Opa, voltou. Ela também tá com essa linha maravilhosa. Desses apliques aqui lindos, gente. Que são apliques vazados. Olha só. Deixa eu ver se foca. Nossa, meu telefone tá querendo focar de jeito nenhum. Olha que lindo. Esses apliques aqui de florzinha. São vazados e aí tem um brilhozinho lá dentro, olha. Olha só como é que é. Tem esse rosa aqui que é mais escuro. Tem esse rosa aqui que é mais claro. Tem de borboletinha, olha. Que gracinha. Tem esse outro aqui também de florzinha. Ela tá com essa linha maravilhosa. Esses... Esses apliques vazados. Outra coisa que ela também já tá tendo, gente. Pra quem vai fazer lacinhos temáticos pra Páscoa. São os apliques pra Páscoa, tá? Tem esse lacinho com a orelhinha de coelho. Tem o coelhinho. Olha que gracinha. Pra quem já vai trabalhar. Pra quem já tá pensando na Páscoa. Ela... Tem esses apliques. Outra coisa são esses apliques aqui, olha. De pelúcia. Ai, gente. É uma delícia esses apliques. Tem de coraçãozinho, de estrelinha. Da Minnie. Olha, tem uma infinidade de modelos aqui diferentes. Olha que tudo. Ela também tem. E o melhor de tudo é que ela envia por carta. Então, independente de onde você mora. Independente de qual estado você mora. Ela envia por carta, tá? O frete sai super em conta. E olha só a quantidade de apliques que ela consegue enviar por carta. Tá? Então, você consegue comprar uma quantidade maior. Uma quantidade boa. E pagar um frete super em conta. Vou deixar todos os dados dela aí na descrição do vídeo. E também aqui, ó. No cantinho do vídeo, vou deixar o Instagram dela. Pra quem quiser ir lá conhecer. Pra quem quiser ver as novidades que ela trabalha. Tá certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vão lá conhecer, meninas. Vão lá conhecer o trabalho da Ana. Pra quem ainda não conhece, tá? Vai lá conhecer. Porque tem muita peça linda. Além desses números. Além das florzinhas. Ela tem uma infinidade de personagens. E ela também faz o personagem que você quiser. Tá? Quem quiser trabalhar com o nome. Ela também trabalha com o nome. Aquelas tagzinhas pra lá. Se ela também tem. Então, é só estar entrando em contato com ela. Tá certo? Que vocês vão conhecer mais os produtos que ela tem. O melhor caminho pra vocês irem conhecer é o Instagram. Lá no Instagram dela. Vocês conseguem ver os modelos. Conseguem ver o trabalho de outras artesãs. E até serve pra gente se inspirar também, né? Porque às vezes a gente vê se tanto de aplique e não sabe como usar. Mas lá você consegue assistir. Ver, né? Alguns apliques de outras artesãs. Ver alguns laços de outras artesãs. E é bem legal isso. Tá certo? Vou deixar aí na descrição os dados. Também vou deixar aqui no cantinho do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Tá bom? Um beijão pra vocês aí. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau.